Olá, sou Milena, professora de biologia, vou estar acompanhando vocês aí algumas aulas de ciência a partir de agora. Na aula de hoje vamos falar sobre o filo equinodermata, que são os equinodermos, que é mais um filo aí do reino animal. Hoje a gente vai falar das características gerais, das classes, esqueletos, sistema digestório, sistema hidrovascular, a respiração e as pedicelárias. Bom, a origem do nome equinodermata vem do equinodermos, que significa espinhos, e dermos, que significa pele. Eles são animais exclusivamente marinhos, ou seja, todos os representantes do filo equinoderma, eles habitam no mar. São conhecidas 329 espécies no Brasil e 7 mil no resto do mundo. Vamos falar agora das características gerais desse filo. Como a gente tinha falado antes, da origem do nome desse filo, uma particularidade deles é essa, que ele tem um corpo revertido de espinhos. Ele tem uma simetria radial também. O que significa? Um eixo que passa no plano desse animal, onde as outras partes divididas, elas conseguem ser iguais. Vamos imaginar assim, mais ou menos, uma laranja. Uma laranja que você parte ali a partir de um eixo e as outras partes ali, elas conseguem ser iguaizinhas. Então é uma característica desse filo, simetria radial. Eles também têm uma grande capacidade de regeneração, ou seja, se por algum motivo ali no habitat deles, ou um predador, qualquer situação que aconteça, que retire uma parte do corpo desse animal, ou então quebre a parte do corpo desse animal, ele tem esse potencial de conseguir se reconstituir. Vamos falar agora das classes desse filo equinodermato. Tem os asteroides, que são as estrelas do mar. Vou mostrar uma foto aqui para vocês. Aqui os asteroides, que são as estrelas do mar. Muito comum a gente consegue ver isso muito bem nos passeios na praia. O equinodermato, que como os representantes têm o oriço do mar, a bolacha da praia. A bolacha da praia também é muito comum de a gente ver, a gente brinca quando a gente vai na praia, a gente brinca, a gente gosta de partir lá no meio. É muito comum de se ver. Tem o oloturolea, que são os olotúris e os pepinos do mar. Como tem as fotos aqui, não é muito comum de ver, mas tem a foto aqui onde vocês conseguem ver direitinho a imagem dele. Tem o crinódea, que são os liris do mar. Tem bonitinhos, bem enfeitadinhos eles. E o alfuroleas, que são as serpentes do mar. Elas têm esse formato de serpente, como se fosse uma mistura de uma estrela com serpentes. Por isso vem esse nome popular dela, a serpente do mar. Esse animal tem um esqueleto interno. Como assim esqueleto interno? Existe esqueleto externo? Só para vocês entenderem um pouco a diferença, existe. Por exemplo, os insetos. Os insetos, aquela carapaça dura deles, é o exoesqueleto, o esqueleto externo. Mas no caso do fila que noderma, não. O esqueleto dele é interno, semelhante ao nosso. Claro que não é do mesmo desenvolvimento que o nosso, mas é interno como o nosso. E é também feito de calcário. O sistema digestório desse animal é completo, ou seja, ele começa em boca, termina em anos. É um sistema já mais complexo, é um sistema digestório completo. Sistema hidrovascular ambulacário. É um conjunto de canais ligados com pés ambulacários. Esses canais são canais preenchidos com água. Eles servem para ajudar na locomoção desse animal. Essa é a função. Vamos falar da respiração. A respiração é branquial, ou seja, eles não têm pulmões. Eles têm essas branquias, né? Que são estruturas ricamente vascularizadas, né? São vasos. Eles são muito ricos em vasos, né? A gente também tem vasos que são os vasos sanguíneos. Porém, desses animais não é sangue que tem dentro desses vasos. Mas olha o que acontece. Com essa estrutura, eles conseguem captar o oxigênio da água, do habitat que eles estão ali. E também expelir o gás carbônico dentro do corpo dele, através dessa estrutura que são as brancas. As pedicelárias. As pedicelárias são estruturas entre os espinhos com pinças nas extremidades. Então, ela fica ali entre os espinhos desses animais. E essas pinças vão retirando os pequenos animais, ou então pequenos resíduos que ficam ali no corpo desse animal, mantendo esse animal sempre limpo. A reprodução é sexuada, ou seja, existe um encontro de gametas. E é uma fecundação externa. Ou seja, os gametas são liberados ali naquele ambiente. E eles se encontram externamente, acontecendo então a fecundação. As larvas, elas têm uma simetria bilateral. Lembra que a gente falou que a característica geral desse animal é simetria radial? Porém, a larva, que é a fase imatura deles ainda, não é a fase adulta. Vamos dar um exemplo assim prático. Como se fosse o bebezinho do animal, né? Então, nessa fase de larva, a simetria dele é bilateral. Ou seja, vamos imaginar um corte feito em plano. Imaginar uma folha de papel. A gente corta no meio. Aqueles dois lados, eles se apresentam iguais. Já é uma simetria em plano. É diferente da radial. A radial, ela existe quando eles já estão adultos, né? Que é aquilo que eu já expliquei. É um eixo onde você consegue passar. E essas partes, elas conseguem se repetir iguaizinhas. Que eu dei o exemplo, inclusive, da laranja pra vocês. Aqui, mais uma vez, as fotos das classes que eu mostrei pra vocês. Aqui, mostrando os pés ambulacários que eu mostrei, que eu falei dos canais que são preenchidos com a que serve com a locomoção. Aqui, um exemplo aí da classe. Aqui, o ânus do animal. Os espinhos, que é uma característica marcante desse filo. Mais uma vez, o oriço do mar e a bolacha do mar. O oriço também é muito comum de se ver, né? Pepino do mar. Só repassando aqui pra vocês. E o lírio, né? Que é um equinodermo muito bonito, inclusive. Referências. Utilizei o caderno do futuro, assim, esse sétimo ano. Que vocês, inclusive, têm em mãos alguns. Obrigada. Espero ter contribuído aí com vocês. Muito obrigada. Até a próxima.